e hoje nós vamos ver a multiplicação 321 por 214 eu na escola desde a idade de 10 anos quando ia fazer essa multiplicação aqui eu gostava de fazer mentalmente essa multiplicação e inclusive já tirei até zero em matemática que o professor não eu colocava o resultado falar ele colou ele pegou isso pegou aquilo então nós vamos mudar mais ou menos o processo aqui embaixo está indicando a setinha essa essa setinha para cima e para baixo vai ser o primeiro número tem que multiplicar 5 vezes 1 depois em x aqui em x esse x tem que multiplicar o 5 vezes o 2 e 1 vezes o 1 depois o x para cima e para baixo esse aqui para cima e para baixo 2 e o 1 o 1 e o 2 e o 3 e o 5 depois novamente em x aqui embaixo em x é o 1 e o 3 o 2 e o 2 e finalmente os dois últimos 2 e 3 então vamos fazer essa conta primeiramente os dois primeiros 5 vezes 1 dá 5 agora 5 vezes 2 e 5 vezes 1 dá 11 vai 1 agora esse aqui ó 5 vezes 3 dá 15 2 vezes 1 dá 2 2 vezes 1 dá 2 dá 19 19 e 1 que foi 20 vão 2 agora em x ó 1 vezes 3 e 2 vezes 3 isso aqui vai dar 7 com 2 que foi 9 e finalmente esse aqui de baixo ó 3 vezes 2 dá 6 então o resultado é 69 9 0 e 15 nós demoramos né mas para fazer uma quantia dessa aqui aproximadamente uns 10 segundos essa segunda 1 vezes 2 dá 2 agora em x 1 vezes 0 e 2 vezes 1 dá 2 agora 2 vezes 2 dá 4 5 vezes 1 dá 5 com 4 dá 9 porque 1 vezes 0 e 1 vezes 0 aqui deu 9 agora 0 vezes 2 e 5 vezes 1 vai dar 5 e 2 vezes 5 dá 10 105 922 esse último aqui os dois primeiros 3 vezes 2 dá 6 agora em x ó 2 vezes 2 e 3 vezes 1 isso aqui vai dar 7 2 vezes 2 4 3 vezes 1 3 dá 7 agora em x ó 3 dá 7 agora você vai fazer esse processo aqui ó 2 vezes 1 dá 2 3 vezes 2 dá 6 e 2 8 e 2 vezes 1 dá 10 10 vai 1 agora 1 vezes 1 e 2 vezes 2 dá 5 e 1 que foi 6 e 1 que foi 6 e finalmente 1 vezes 2 dá 6 e finalmente 1 vezes 2 dá 6 o resultado 26 0 726 mil e 76 então você tem que seguir essa setinha que tem aqui embaixo essa é a sequência os dois primeiros depois em x depois aqui de 3 ó você vai multiplicar 3 em 2 e depois os dois últimos essa sequência você pode fazer todas as contas mentalmente um beijo